É isso aí pessoal, tô aí fazendo mais um vídeo Dando um rolezinho aí Na parte da manhã aí Agora são Nove horas Estamos dando um role aí Eu, o Juninho O Gian, a Forte Preta Estamos aí galera, dando um rolezinho aí Vou alasmar pra esquentar Estamos aqui na 381 Sentido a São Paulo galera Estamos aqui quase perto de Varginha É isso aí galera O Fim de Ano tá chegando aí galera Natalzão Passar com a família aí galera E as naves tá aí galera Mas né, tô lá sobendo e errando mesmo Salve, salve galera Sentido a BH o movimento tá bem mais forte Pra São Paulo já tá bem mais fraco O movimento Vem carrinha de carro descendo pra baixo Semana que vem O fluxo de carro piora mais Tem gente que viaja pra passar o Natal com a família É isso aí galera E esse vídeo vai sendo por aqui galera Um abraço a todos Até a próxima galera Fui